O afecúcio do Paraná, este é um ano que fica atrás apenas do Natal, mais de 60%. O companheiro, ou então para a companheira, a média de gasto deve chegar a R$ 128. O companheiro, ou então para a companheira, a média de gasto deve chegar a R$ 128. O companheiro, ou então para a companheira, a média de gasto deve chegar a R$ 128. O companheiro, ou então para a companheira, a média de gasto deve chegar a R$ 128. O companheiro, ou então para a companheira, a média de gasto deve chegar a R$ 128. Opa, que alegria, hein? Graças a Deus, mais um dia vencido E as principais notícias da semana, os principais fatos de ontem para hoje Você acompanha aqui no Tribuna da Massa Especial de sábado Hoje, o Eduardo Santos, que é o titular do programa Ele está descansando, porque hoje ele vai comemorar o aniversário dele E nós estamos por aqui, levando para você muita informação Fique conosco até as 13 horas e 45 minutos E vamos começar o programa de hoje com uma ação policial Que eu, o repórter cinematográfico Leco Mendes, acompanhamos Nós fomos ontem para Campo Mourão e você acompanha agora A ação da polícia de Campo Mourão resultou na prisão de 13 homens E na apreensão de seis armas de grosso calibre, além de equipamentos eletrônicos Essa integração polícia militar e polícia civil é deveras importante Essa troca de informações, primeiramente por parte da investigação da polícia civil Por parte da polícia militar e depois atuação em conjunto na prisão desses indivíduos A quadrilha contava com integrantes de outras cidades Onde a soja era comercializada e o gado furtado revendido Essa quadrilha era estabelecida no distrito de Água Fria, zona rural de Iretama A manhã de hoje é uma operação que visava o cumprimento de 26 mandados judiciais expedidos pela comarca de Barbosa Ferraz Sendo 12 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão O objetivo era retirar de circulação uma quadrilha armada que praticava roubos de carga em toda a região aqui de Campo Mourão E também furtos de gado A quadrilha utilizava rastreadores para os crimes Eles compravam aparelhos como esse, colocavam um chip para rastrear Escolhiam os caminhões que estavam saindo carregados de cooperativas E eles então, bem próximo aos veículos, colavam Já que é um imã e faziam monitoramento através de um aplicativo de celular Quando os caminhões e as carretas estavam chegando a Campo Mourão Eles praticavam assalto, roubavam a carga e deixavam os motoristas amarrados na zona rural Extremamente perigoso, mantinham os motoristas em cativeiro como refém por várias horas Até que a subtração da carga fosse concluída E agora esses três elementos, quatro deles estão sendo autuados em flagrante Pelas praias do crime de posse legal de arma de fogo E permanecerão presos à disposição da justiça Tanto na cidade de Iretama como alguns deles serão recambiados Para a cidade de Barbosa Ferraz, local em que preside essa investigação Para partir de todos os elementos que foram coletados nessa operação Nós iremos compilar e identificar também os receptadores Os quais também deverão ser presos nos próximos dias É isso que nós esperamos da polícia Essa união entre polícias, civil e militar Investigadores descobriram, pediram apoio à PM O resultado positivo, uma quadrilha desbaratada E 13 integrantes presos Além de outros envolvidos que poderão ser levados aí à delegacia E com certeza ficarão algum tempo aí na prisão Agora o que chama a atenção é que eles utilizaram a tecnologia Porque as pessoas de bem, ela compra um rastreador Coloca no carro dela Para que amanhã ou depois, se Deus o livre, acontecer um forto, um roubo Ela siga o carro ali e possa recuperar Mas os bandidos não Viram aí uma oportunidade de seguir os carros e praticar os roubos Quando a cabeça não pensa, o corpo padece A maioria, agricultores, pessoas que eram do bem E agora vão responder aí a seis roubos Cada roubo, oito anos de cadeia Dá 48 anos de prisão Só para vocês terem uma ideia Olha, funcionários de uma empresa telefônica Suspeitaram que seriam vítimas de um golpe Chamaram a polícia E o resultado a gente vê agora Dois homens e uma mulher foram detidos Depois de tentar um golpe a uma empresa de telefonia O trio portava documentos falsificados Desconfiados da atitude dos três Trabalhadores comunicaram à polícia No hotel onde eles se hospedavam A PM encontrou mais documentos e objetos Encaminhados à delegacia de Maringá Agora vão responder pelo crime de estelionato Aê, malandragem não para, né? Com certeza devem ter aplicado outros golpes Na segunda-feira nós vamos trazer mais detalhes Sobre esses golpes que são aplicados E olha, a falta de atenção Por isso que é muito importante você prestar atenção nessa reportagem Por quê? A falta de atenção causou um acidente na noite de ontem E olha, o motorista, ele teve muita sorte Sobreviveu por um milagre Trânsito lento em uma das mais movimentadas avenidas de Maringá O motivo é este astra que descia pela Mandacaru em direção ao contorno norte Ao chegar na Praça Vitor Rodrigues Martins no balão da antiga PUC Perdeu o controle do veículo e bateu neste poste Com impacto, o carro capotou O SEAT prestou atendimento ao condutor que foi levado ao hospital com ferimentos leves Complicado, hein? Na maioria dos acidentes, quando acontecem à noite São acidentes graves Porque a pessoa, o motorista Acaba desenvolvendo a velocidade maior que a permitiu E olha, no início da noite de ontem Um acidente entre uma motocicleta e um ciclista Sabe o que aconteceu? Infelizmente, resultou na morte de uma pessoa Eu agradeci aí ao Ted Gonçalves Nosso parceiro do plantão Maringá As imagens da moto As imagens da bicicleta que vocês viram aí Olha, o acidente aconteceu no bairro Parque das Palmeiras Segundo testemunhas, a motocicleta seguia pela Avenida das Palmeiras Quando no cruzamento com a rua Pioneiro Afonso Rosa Lobato O ciclista teria cruzado a avenida Com impacto, os dois foram arremessados O ciclista, identificado como Raul Mendes Fernandes De 41 anos, sofreu um ferimento grave na cabeça O SAMU e o SEAT foram acionados O ciclista foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi Mas não resistiu aos ferimentos E veio a óbito ainda na madrugada A Polícia Civil agora vai investigar as causas do acidente Olha, por isso que é muito importante Você subiu numa bicicleta A bicicleta, ela tem que respeitar Você que é ciclista Você tem que respeitar as mesmas leis de trânsito Como motociclista, como motorista Por isso que é muito importante você prestar atenção Quando você vai entrar numa avenida Vai cruzar uma rua Muito cuidado Porque numa batida entre uma moto e uma bicicleta O ciclista acaba sempre levando a pior Agora o recado é para você Que gosta de passear no shopping cidade É, e não abre mão de se alimentar bem Olha, lá na praça de alimentação do shopping Tem o restaurante Come Bem É, o restaurante Come Bem Ele serve um delicioso e variado buffet por pessoa Além de várias porções Hum, delícia porções, hein? E, ó, tem show O shopping mais barato e mais gelado da praça de alimentação E tudo, claro, com um ótimo atendimento E um sabor, ó, incomparável O restaurante Come Bem também trabalha com marmitas para viagem É só chegar no balcão e fazer o seu pedido Restaurante Come Bem Fica no Shopping Cidade Na Avenida Tuiuti Número 710 Então, na hora de você, né, ir se alimentar Já sabe Vai almoçar Hum, restaurante Come Bem Quer uma porção? Lá também tem E um shopping gelado? Também tem lá, tá certo? E se beber, não dirija Pega um táxi ou pega um Uber, beleza? Olha, a Secretaria de Serviços Públicos está realizando durante todo sábado O Bota Fora, lá na Zona Norte de Maringá Aqui na Zona Norte, né? Quem tem entulhos ou material reciclado É bom aproveitar essa oportunidade Preste atenção porque ainda dá tempo A turma dos pesos pesados chegou cedo São 10 caminhões para recolher os entulhos Outros 4 destinados ao reciclável E 50 funcionários da Prefeitura prontos para realizar o trabalho Aqui na região dos Jardins Diamante e Oriental Vivem 8 mil pessoas Próximo ao fundo de vale Que está cheio de lixo O fundo de vale é muito utilizado para descartar o lixo Foi por isso que corremos atrás para ter o Bota Fora Esse Bota Fora teve um pedido ano passado, em novembro E agora estamos sendo desatendidos Esperamos que lá para cima ou nas outras ruas O pessoal tenha aderido, né? O mapa auxilia as equipes na coleta dos materiais No caminho encontramos o Adilson Muita coisa guardada e que, com o Bota Fora Tem oportunidade de mandar embora o que atrapalha na casa dele Tem umas coisinhas que a gente não usa, né? Para não ocorrer as coisas a gente descarta, né? Para não ter problema de saúde Em questão ao combate a muitas doenças Então a gente tem que estar preparado Para que nem surgiu essa oportunidade Então vamos colaborar, né? Devagar o que foi jogado era recolhido A turma do caminhão reciclável não parou um minuto É muito bom, né? Porque as pessoas não tem onde jogar, né? E aí eles começam a querer jogar na beira de rio E não pode, né? Durante esse trabalho aqui no bairro Equipes estão disponíveis para fazer a limpeza de poeiros E olha só o estado desse aqui Completamente tomado de terra Através de uma máquina, a terra com a ajuda da água É sugada para dentro do caminhão O resultado final impressiona O cronograma de trabalhos mostra que no dia 23 de junho O mutirão passará nos Jardins Verendas, Santa Rosa e Conjunto Borba Gato No dia 7 de julho é a vez dos Jardins Carmo, Indaiá, Montreal, São Miguel e São Miguel Na parte 2 Tá certo, muito obrigado aí pelas informações João Vão Pedri trazendo as informações e alertando você desses bairros Para nos próximos finais de semana já separar o que você não precisa E ó, bota fora O Centro Socioeducativo de Maringá abriga hoje 65 jovens infratores De 12 a 18 anos Eles ficam internados lá de 6 meses a 3 anos Dependendo do crime cometido Durante esse período eles recebem atendimento médico e psicológico Da assistência social e pedagógico também O objetivo é ressocializar os adolescentes E ontem foi dia de festa no Censo Com a formatura de 16 jovens nos cursos profissionalizantes oferecidos na unidade A nossa equipe acompanhou e você vê agora Um dia para comemorar em família A diretoria e professores do CENSE junto a representantes da cidade Homenagearam os 16 formandos dos cursos de planificação auxiliar de Almoxarife e Chapeiro Esses adolescentes eles tem aula aqui dentro da unidade E aí tem os cursos profissionalizantes também com a perspectiva de sócio-educação A perspectiva que eles possam se ressocializar Para que posteriormente eles serem desinternados da unidade Voltado ao convívio social Eles possam ter a perspectiva do primeiro emprego De buscar outras alternativas a não ser a criminalidade Então esse é o objetivo da sócio-educação aqui desse centro Os infratores adolescentes que estão aqui Eles moram em Maringá, são maningaenses Então merece também o cuidado da prefeitura E essa é a nossa intenção Também ajudar aqui para os nossos moradores da cidade Que se encontram nessa situação aqui hoje Para que ao saírem daqui Encontrem lá fora o ambiente propício para eles se darem bem na vida A educação é transformadora E ela já tem mudado a vida dos internos aqui do SENSE Com o trabalho da unidade eles tem mais oportunidades E uma direção para quando saem daqui E voltam à sociedade na busca do primeiro emprego Há dois anos trabalhando no SENSE Edson conta que está realizado Ele explica que ser professor ali vai além de ensinar É preciso ser amigo dos internos para poder colher bons frutos Outro dia eu estava em um supermercado aqui em Maringá E quando eu percebi ouvindo um adolescente, um professor Eu olhei para trás, um aluno meu de Almoxarifado Hoje trabalhando no supermercado de repositor Isso aí para mim foi gratificante E ele pediu que ele queria dar continuidade nos estudos Eu orientei, fui com ele, com a mãe dele até o Cebeja Para ajudá-los nessa dúvida que eles tinham Então isso para mim foi muito gratificante Durante o evento também foi firmada a parceria Entre a Prefeitura e o SENSE Para a reativação da horta da unidade Desativada há quase dois anos A volta do trabalho com as plantas Ajuda na saúde mental dos jovens Principalmente daqueles que eram dependentes químicos É muito importante essa parceria com a Prefeitura Para retirar esses jovens e fazer com que eles voltem a sonhar E o Carlos, né, que não preciso nem falar, né O conselheiro aí, o Carlos Bonfim, que está lá à frente agora Com certeza vai fazer um ótimo trabalho Que esse gosta do que faz, hein O amor está onde? Oh, meu Deus, o amor está no ar, cabecinha Claro que está É Dia dos Namorados, nas lojas M&M Com ofertas incríveis para você surpreender quem você ama Confira Teu avô sempre acertou no presente do dia dos namorados Eu sei Ele sempre comprou nas lojas M&M Neste fim de semana Nas lojas M&M Smartphones Samsung J5 Prime Só 10 de R$ 79,90 Sem juros E mais nas lojas M&M Barbeador elétrico, 3 lâminas Ou kit aparador de pelos Só R$ 99,90 a cada Lojas M&M 40 anos Nossa história em sua casa Está imperdível Smartphones Samsung J5 Prime Só 10 vezes De R$ 79,90 sem juros Barbeador, Serginho Olha aí a sua oportunidade Barbeador elétrico De 3 lâminas Ou kit aparador de pelos Só R$ 99,90 a cada Um presente das lojas M&M Vale mais que mil palavras Então está esperando o que? Vá você também para as lojas M&M 40 anos Nossa história em sua casa E por falar em história Deixa eu aproveitar aqui E mandar um abraço Para o Coca lá do Jatinho Alvorada Alô Coca Obrigado pelo carinho E tem um amigo nosso Que caiu em um golpe Ontem Viu Serginho? É um amigo nosso Que comercializa carro Compre e vende carro Agora está com a caminhoneta Está com o Corolla Que veio de Londrina Está morando aqui Ele estava indo para Campo Morão E aí ele viu na vida da rodovia Dois pastéis Mais um suco Por apenas R$ 6 Aí ele falou Indio Não acredito Seis é Vamos parar Voltamos no local Entramos Tinha três Três Negócio de salgado Estufa Tinha tudo Dois pastéis Mais um suco Por R$ 6 Três estufas Lotado Mas tinha tudo Quanto era salgado Tinha risoles Espetinho de carne Tiquibe Quibe com ovo Sem ovo Misturar Tinha tudo Menos o pastel Aí ele falou E o pastel Deu problema na massa Só amanhã Aí nosso amigo Caiu no gol Perdeu R$ 20 Viu Fica esperto Você aí que está passando Na rodovia Cuidado Quando vê as promoções É igual a história do salame Que tem aí R$ 30 por R$ 10 Oh meu Deus Olha Às vezes a gente está Andando pela rua Se interessa por um produto Na vitrine De uma loja Mas aí Não encontra A etiqueta De preço O que você faz Hum Olha Tem muitos consumidores Que nem entram Para perguntar o valor E o comerciante Acaba perdendo a venda Mercadorias Expostas Sem preços É contra a lei De defesa Do consumidor E os nossos repórteres O Erickson Rezende E o Alex Magos Foram conferir Como está a situação No comércio De Maringá Eu quero A matéria no ar O amor está no ar Ou melhor Nas vitrines Da maioria das lojas Tudo para atrair Os apaixonados Já que falta menos De uma semana Para o dia dos namorados Só que tem um detalhe Você pode até ficar Gamado por um presente Para o seu amor Mas e se na hora De comprar Tiver sem o preço? Você precisa ter Informação correta Do produto Então eu não compro Não é preciso Bater perna Pelo comércio De Maringá Para encontrar Produtos expostos Sem uma etiqueta Sequer com o valor Eu acho chato Porque talvez A gente entra A pessoa fica insistindo Se você não quer Aí se você vê o preço Você vê a tua condição Você pode comprar ou não O problema é que Nesse arraial O consumidor Fica perdido Sem saber o que fazer Os comerciantes Que não colocam O valor Nas mercadorias Estão desrespeitando A lei do consumidor Além de perder Aquele cliente Que só compra O produto Que estiver exposto Na vitrine Caso o preço Esteja bem nítido A loja Pode ser Multada O valor Varia de 650 mil A 3 milhões De reais Além disso O estabelecimento Pode ser punido Por outras irregularidades Encontradas Pelos fiscais Do PROCON De acordo Com a legislação Os preços Devem ser Afixados Em etiquetas E diretamente Nos produtos Que estejam Em todo o ambiente Incluindo manequins Vitrines E prateleiras As informações Devem ser claras Como valor à vista Parcelado E se há Acréscimo de juros O PROCON De Maringá Vai intensificar A fiscalização O PROCON Vai a partir Dos próximos dias Desenvolver Um trabalho De fiscalização Junto a essas lojas E que vai resultar Em multa Para as lojas Que não tiver Cumprindo Esta loja De calçados Que fica no centro De Maringá Tem mais de 2.500 pares A mostra Manter tudo isso Etiquetado Não é tarefa fácil 100% É muito difícil Ter o preço Pelo menos Do calçado Porque não é Do outro tipo De rua Por exemplo Mercado Que tem vários itens Com preço só Calçado não é Cada um produto Um valor A gente paga Os vitrinistas Até para Fazer a manutenção Só que mesmo assim É um pouco complicado ainda Mas a gente tenta Fazer 100% Olha interessante A reportagem E até a cabeça ali A hora que foi chamar É o correto né Que colocaram ali Você passa Na vitrine Você se interessa Num calçado Num Na bolsa Numa jaqueta Numa carteira Se não tem preço Tchau O cara acelera Vai embora mesmo Você não vai entrar lá Perguntar o preço Por isso que é importante Colocar os preços Porque é até um chamariz Mas normalmente Viu Otávio Quando não tem preço É porque é caro Porque quando tem preço É igual Loja de carro De veículo Você passa lá Ó O carro já está Naquela Numa escadinha Que fica bonito É Tem um lacinho No capô Aí está tantas vezes É coisa barata Quando não tem preço Corre Que é Que é boca de jacaré Aí jacaré Aproveitar aqui Mandar um abraço Para o Lenito Alô Lenito De Paissandu Lenito Cibro Está assistindo E ele está namorando Está firmão Um abraço Por falar em dia dos namorados Olha dia dos namorados Está chegando E você Já garantiu Aquele presentinho Da namorada Do namorado Não Então aproveite Porque hoje O comércio Fica aberto Até as 18 horas Vamos falar Ao vivo Com o nosso repórter O Geovan Petri Que está no centro De Maringá Geovan Como está O movimento Na cidade Boa tarde Geovan Boa tarde Aponta que As vendas Serão superiores Ao dia dos namorados Do ano passado Cerca de 64 65% Das pessoas Disseram que sim Vão gastar Para essa data Comprando presente Tanto para o companheiro Para a companheira A média de preço A média de preço a ser gasto É cerca de 128 reais Então índio Eu A gente está Mais ou menos Neste grupo E acredito que o pessoal Ainda tem a ver também Por isso Muita gente está na rua Tanto é que São homens Mulheres Estão trazendo Estão trazendo as crianças Neste dia Friozinho E gostoso Está bem bom Sair para a rua E fazer as compras Mesmo que o clima Seja de verde e amarelo Mas as cores da paixão Esse fim de semana Até o dia 12 Estarão Bem Lá no ar Porque O amor está no ar Não está índio Ah com certeza Com certeza Agora gostei Do preço aí 128 reais Eu devo ter uns 30 Eu estou com 30 reais Dá para parcelar em 4 vezes Comprar um presente Agora hoje eu vou aproveitar Aproveitar que você está ao vivo Por que é Que no dia dos namorados Se vende mais presente Do que no dia das mães Pois é Aí é uma boa pergunta Porque mãe A gente Porque mãe Qual que é a frase Porque mãe Sua esposa está assistindo em casa Qual que é a frase Mãe Então Um abraço Então É brincadeira É que eu li Esse dia eu li Uma frase O cara falou assim A mulher pergunta Para o marido Amor Mas por que que No dia das Tem uma pesquisa Que no dia dos namorados Vende mais presente Do que no dia das mães Aí o cara simples Da roça Caipira igual eu Falou para a mulher É porque Mãe a gente só tem uma O funeral O funeral dele é amanhã Tá É brincadeira Olha o quanto você está animado Para a Copa do Mundo Você está animado Aqui tem um que está animado Chama Otávio Rossi Nas férias dele Ele vai correr em Santa Catarina Rio de Janeiro Rapaz Eu não consigo nem caminhar E o homem vai correr Está forte E olha Você vai comprar algo Que representa a cor do Brasil Jacaré Nós fomos para a rua Para ver como está A expectativa Dos brasileiros E claro Dos comerciantes Que estão torcendo Para que o brasileiro Invista principalmente Em bandeiras Bandeirinha verde Nas ruas A cena anda meio cinza Está difícil Encontrar o verde e amarelo Para conseguir achar As cores da bandeira É preciso se esforçar Porque ainda Estão meio escondidas Tem vendedor Dando até incentivo Para ver se alguém leva Mas e o torcedor Como está Afinal Falta pouco Para a Copa do Mundo começar Copa é Copa né E eu estou desesperada Que chega logo Porque aí Chegou a sua dor Você acha que o Brasil Vai ganhar Vai perder Como é que vai ser Acho que ele vai ganhar E aí você já comprou Alguma coisa Para a Copa esse ano? Calma do 7x1 ainda Está muito fraco O time deles Lá na minha casa Todo mundo está em clima De Copa já né Eu estou confiante né Que vai dar tudo certo É uma cultura já Do Brasil Todo mundo gosta né Aí eu não gosto do jogo Eu não Está entrando aí No clima de Copa do Mundo? Não Estou só dando uma olhadinha Só Sentimentos que refletem No comércio No centro da cidade Nada muito atrativo Para levantar o ânimo Do brasileiro Vitrines Meio confusas Sem saber se apostam No Brasil Ou na festa Mais comum No mês de junho Acho que ninguém está Com muita empolgação não Como é que está o ânimo Para a Copa esse ano? Não está muito bom não hein Desanimada Futebol não está chamando muito não Para torcer? Ah estamos lá Para frente né Muito animado não Não sinto fé nesse time não Se o Neymar jogar a bola Que jogou no último mistoso Eu acredito que vai melhorar Eu vou comprar sim Porque todo mundo vai ficar Em casa torcendo né Uma hora dessa a gente mostra Que é brasileira Mas eu não tenho muita ansiedade Porque eu não sou muito Chegada em futebol Então não está nem um pouquinho animado? Não Por enquanto não Vamos ver então Vamos ver Vamos esperar né Nesta loja 80% do estoque da Copa Ainda são do Mundial de 2014 Por enquanto as vendas estão lentas Só que o Hexa na prateleira Mostra o desejo De deixar o 7x1 no passado E a vontade de ver o novo título Junto do lucro O Brasil está com um time bom Eu acredito nisso E tanto que ele tem que ganhar Os primeiros jogos Aí depois começa aquele Entusiasmo Como o brasileiro Sempre deixa para a última hora Sempre foi assim E sempre vai ser né Esse centro de artigos De decoração Foi inaugurado há oito meses É o primeiro mundial por aqui Por isso o investimento Foi grande Acessórios para todos os gostos Expectativa das melhores Querendo ou não Por mais que a gente tenha As situações políticas Mas o clima de Copa Ele contagia Ele não tem né A gente foi criado Para ser campeão Com relação a seleção brasileira Desde 1958 E por aí vai Não vai perder esse espírito Nunca E ele termina fomentando O comércio da gente O mercado da gente Porque assim É gostoso torcer pela seleção Mas com um Inclemento a mais Com um boné Com uma camiseta Então assim A ideia principal é essa Colocar uma bandeira No carro Sempre está trazendo Alguma coisa De novidade Para que esse clima Realmente contagie Porque eu acho Que isso aí é fundamental Como bom resultado Da seleção em campo Uma estratégia de venda Desta loja É essa Deixar tudo exposto Como opção de decoração Para incentivar ainda mais O cliente A levar para casa Tudo em verde e amarelo Eles vendem tudo Separadamente E com esse tipo de exposição Conseguem demonstrar O que é possível fazer Com os materiais da loja Com a Jane Deu certo Ela está cheia de ideias Para enfeitar a empresa Em que trabalha Porque deixa os clientes Mais contentes E também os funcionários Sempre é legal Você entrar em um ambiente E ele está decorado De acordo com o momento Em compensação Essa decoradora Percebeu outro ritmo Quando o assunto É o evento do ano Na última copa Nessa época Ela já tinha enfeitado Dez empresas Neste ano A situação está bem diferente O brasileiro está Meio desanimado Devido aos acontecimentos Que tem surgido Mas eu acho que Quando chegar agora Mais pertinho da copa O pessoal já vai se animar Já vai começar A botar para fora O entusiasmo A gente tem tanta tristeza Tanta desgraça no país Que eu acho que Quando o futebol Dá um resultado positivo Eu acho que todo mundo Fica muito gratificado E nessa hora Querendo ou não Sai aquele espírito brasileiro Patriota na gente Mesmo querendo ou não Esse espírito Vem na gente É uma coisa boa Eu acredito Vamos pensar positivo Tomara que ele ganhe Com certeza Essa senhora disse muito bem Nós brasileiros Já passamos por tantas Situações difíceis Tantas coisas ruins Acontecendo em nosso país Que com certeza Se a seleção Trouxer aí Principalmente Claro Primeiro lugar For campeão Acho que volta a alegria Volta a esperança Do brasileiro Porque Pensa no povo que sofre Somos nós Brasileiros É tudo que estoura De ruim Sobra para nós Aqui embaixo O povo Complicado Vamos mudar um pouco de assunto Vamos falar agora De elegância Vamos falar de roupa bonita Opa Então quero falar com o Rafael Boa tarde Rafael Tudo bem? Boa tarde Tudo certo Aproveitando que Nesse clima de Dia dos namorados Aclaro que a H.com Não ia poder ficar de foda Nada como a gente presentear Quem nós tanto amamos Com presentes H.com E aproveitando um pouquinho Esse clima de frio Lá nós recebemos agora Uma porção de peças Maravilhosas Desde pullovers Como vocês estão vendo Camisas Nas mais variadas peças E também blusas de lim Que tenho usado bastante agora E aquelas jaquetas Que acolhem e aquecem Ao mesmo tempo Então lá O interessante Na nossa loja É que além de nós termos Uma variedade de peças Também temos Tamanhos Até mesmo O tamanho plus size Que acaba sendo um pouquinho Mais fora do que o mercado Propõe E lá nós temos Para poder incluir também Toda essa galera Que veste um tamanho diferente E estamos lá Aguardando cada um de vocês Juntamente com a Selma A Natália Para poder bem atender Cada um de vocês Com gosto Qualidade E sempre com bom estilo Tá certo E você disse Interessante Lá tem um tamanho grande Tamanho plus size Eu comprei uma camisa Precisava dar uma camisa De presente Para o Eduardo Santos Do aniversário dele E só encontrei lá Pois é Porque é um tamanho diferenciado Sim De fato E fechou o pescoço Sim Porque geralmente Nas outras lojas É muito difícil Não É só para magrinho Não sei Assim Hoje eu ainda estou magrinho Mas quando eu era mais gordo É difícil para comprar roupa E lá tem tudo Lá sim Além de ter ternos Tem tudo Tudo que as pessoas E para a mulherada Que está nos assistindo Vai lá Compra uma roupa bonita Para o seu namorado Que com certeza Ele vai ficar feliz Sim Demais Adorar Tá certo Um abraço Rafael Muito obrigado Um abraço para você Olha o Brasil pode ter Muitos problemas A gente pode estar Decepcionado Com os políticos A seleção Pode levar Sete da Alemanha Em casa Mas Eu nunca vi Ninguém Que não é apaixonado Por ela Eu estou falando Da bandeira Do Brasil E a nossa equipe Foi numa fábrica De bandeiras Para saber Como é que está A produção Às vésperas De mais uma Copa do mundo Porque a bandeira É o símbolo Da pátria Verde O amor do brasileiro Pelo futebol E o entusiasmo Pela Copa da Rússia Devem aflorar Nos próximos dias Apostando nisso Esta confecção Em Maria Alva Tem produzido Bandeiras De olho Nas vendas Para os torcedores Mas a produção Com o foco No mundial De futebol Não é a mesma De quatro anos Atrás Comparando com A última Copa Do mundo Do Brasil Está um pouco Menor Mas o mercado Está aquecendo E chegando Mais perto Do início Da Copa Mesmo assim As costureiras Estão cheias De trabalho É que estão Aquecidas As vendas Para empresas E órgãos públicos Como prefeituras Câmaras municipais Forças armadas E governos estaduais As encomendas De bandeiras oficiais Têm aumentado Nos últimos meses Tanto que os pedidos São cerca de 40% Maiores Que em comparação A dois anos atrás Para atender A demanda A empresa contratou Quatro costureiras Nos últimos meses Aqui 30% Das bandeiras Produzidas São do Brasil O volume De bandeiras Oficiais Do Brasil Estados Municípios Órgãos públicos Em geral É o que melhorou A venda As bandeiras oficiais Precisam seguir As especificações Que constam Em lei Como cores Medidas E símbolos Por isso Nada pode sair Sem estar milimetricamente Dentro das normas A Franciele Que trabalha aqui Há dois meses Fica atenta A cada detalhe Se cada um Tivesse a mesma Dedicação com o país Como a costureira Tem com a nossa bandeira O Brasil Estaria bem melhor O cuidado Que você tem Com essa bandeira Se as pessoas Tivessem esse mesmo Cuidado com o nosso país Nosso país Seria melhor Ah sim Se todo mundo Fizesse um pouquinho Seria Se todo mundo Ajudasse Um pouquinho Seria sim Você um dia Imaginou que Como costureira Você iria Costurar uma bandeira Como essa Tão importante Não 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 Eu nunca imaginei Primeira vez E agora está aqui Sobre sua responsabilidade Verdade Tem que se orgulhar Pelo menos um pouquinho Com certeza Nós temos que ter orgulho De estar Ou de ter nascido De viver num país Como nós Temos que ter fé E acreditar Que com certeza Irá melhorar O nosso país Olha Chegou o momento Show de bola Hoje é com ele Erickson Rezende Boa tarde Erickson Olá índio Boa tarde Um boa tarde especial Para você que está aqui Acompanhando o Tribuna da Massa Especial de sábado Bom Amanhã O Maringá Tem jogo decisivo Contra o Caxias do Sul Pela Série D Do Brasileirão Ao time Só interessa A vitória Pois qualquer resultado De empate A partida Vai para os pênaltis Aí Você já sabe Loteria E pontaria A repórter Mariana Zacateivas A nossa Formiguinha Atômica Foi conferir Os jogadores Do Maringá Que mais cobram Pênaltis Para a equipe Roda É amanhã A data está mais que marcada E não dá para escapar O dia vai ser frio Mas com um clima quente Em campo Lá em Caxias Na casa do adversário Para essa preparação Nossa Muralha Treinou muito Afinal Se tiver empate Como aconteceu No Willie Davis No jogo de ida A decisão Vai para os pênaltis Nas cobranças Uma provável lista Seria Paulinho Mocelin Nosso atacante Rápido Que só O lateral esquerdo Denis Neves E claro O artilheiro Bruno Batata Que já marcou Cinco gols de pênaltis Pelo Tricolor Quatro deles No Paranaense E um pelo brasileiro No último jogo Quando o balançar Da rede Foi fundamental Para o Caxias Não abrir vantagem No mata-mata Na minha opinião Pênalti é mais convicção Do que treinamento No treinamento A gente pega a batida Mas o jogo É outra adrenalina De repente Você está cansado Tem torcida Tem outros fatores externos Que mudam ali Na hora de bater Então pênalti é convicção Você vai lá Escolhe um canto Ou no meio Bate convicto Se o goleiro pegar O goleiro também treina muito Então a gente tem que ter convicção Para chegar lá Bater o pênalti Mas tomara que não precise Mas se precisar Nós estamos preparados Agora é tudo ou nada Se o Maringá perder Ele é eliminado Da Série D do brasileiro Ou seja Aí a gente só vê O elenco de novo No ano que vem Pela Série A do Paranaense Detalhes Jogo duríssimo Uma equipe fortíssima Segundo a melhor campanha Do campeonato Eles fizeram Muito bem treinada Jogadores experientes Como já frisamos Mas é jogo onde os detalhes Farão a diferença Principalmente agora Nesse último jogo Já que o primeiro tempo Se terminou empatado Então temos que ter tranquilidade Eles vão estar na casa deles Apoio de torcida Eles vão ter que sair Um pouco mais Então a gente tem que ter Muito equilíbrio E muita atenção E principalmente No início do jogo Só lembrando então Que o Maringá faz Hoje à tarde A partir das 4 horas O último treino No CT do Juventude Só aí o professor Marchiori vai definir O time que encara o Caxias Porque assim Fernando Marchiori Deixa aquele suspense No ar Para só depois Na hora do jogo Divulgar aí Quem entra em campo Quem é titular Quem fica no banco A estratégia aí Do nosso treinador Do Maringá Hoje também começa A 11ª rodada Do Brasileirão Da Série A São 4 jogos Neste sábado E o restante Só amanhã Domingo Cola aí a tela Para a gente Serginho Vamos ver então O Furacão Recebe o São Paulo Na Arena da Baixada Às 4 horas Na Arena Condá Chapecoense Pega o Cruzeiro Às 7 horas da noite No mesmo horário Vasco Joga contra o Sport Em São Januário E no último jogo Do sábado O Corinthians Encara o Vitória Às 9 horas Na Arena Corinthians No domingo O Atlético Mineiro Pega o Fluminense No Independência Às 4 horas Da tarde No mesmo horário Jogam Bahia E Botafogo No Fonte Nova Ceará e Palmeiras No Castelão Grêmio E América Mineiro Na Arena Grêmio Já o Flamengo Joga contra o nosso time Aqui o Paraná No Maracanã Às 7 horas da noite E na vila mais famosa Do Brasil O Santos Joga contra o Internacional Também Às 7 horas Da noite É isso então Índio Um bom programa Para você Uma boa tarde Bom fim de semana E claro Índio Vamos eu Você E toda a torcida Do Maringá Ficar aí De dedinhos cruzados Para que o nosso time Vença lá no Rio Grande do Sul E possa passar Para a próxima fase Da Série D Do Brasileirão Segue aí contigo Muito obrigado Muito obrigado Opa Erickson Rezende Mandando bem aí No Show de Bola E segunda-feira Todos os detalhes Do esporte O que aconteceu No final de semana Em Maringá Na região do estado E no país E no país Você vê A partir das 13h45 Das 13h45 Show de Bola Com Erickson Rezende Olha Antes de ir para o intervalo Deixa eu Falar com você Que está em casa aí Manda uma foto sua Com a sua namorada Com a mulher Da sua vida Você mulher Com o homem Da sua vida Vocês Que se amam Manda uma foto Uma mensagem E manda aí No nosso WhatsApp Que nós vamos mostrar aqui Tá certo? Vamos para um intervalo E já voltamos E já voltamos E aí 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 Já estamos de volta com o Tribuna da Massa Especial de Sábado. Deixa eu mandar um alô aqui, um beijão para ela, para a Day, ela que é motorista de carreta, trabalha numa abatedura de aves aqui de Maringá. E aí 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 E aí